Salve galera linda e maravilhosa, estamos aqui em mais um vídeo de astrologia semanal correspondente ao período do dia 18 a 24 de dezembro. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? Atenção, dois setores impactantes. Estamos vivendo nessa semana, independentemente de estarmos focados nas celebrações de Natal, que inicia na véspera, domingo e depois na semana seguinte, ano novo, todo mundo quer viajar, os astros não param e continuam ininterruptos. ininterruptamente, seja qual for a data comemorativa, trazendo seus refluxos para que a gente saiba trabalhar essa energia. E nessa semana, segundo a minha observação, nós temos dois setores importantíssimos, que se nós ficarmos ligados em relação às experiências que passamos, se trabalharmos corretamente essa energia, nós temos a possibilidade de já iniciar 2024 de uma maneira legal. E essa maneira legal que eu trago aqui é principalmente consciente dos efluvios astrais que chegam para nós. Nesta semana, nós temos um movimento interessantíssimo do Mercúrio Retrógrado, que vai formar um alinhamento perfeito com o Sol, que também se renova. Nós temos, nessa semana, o Sol chegando no décimo signo, que isso é para todo mundo, seja qual for o seu signo pessoal. No meio do vídeo em diante, eu faço o desenvolvimento da mandala falando dessas forças, que nós vamos trocar uma ideia agora, para que todo mundo aplique de uma forma pessoal. E o décimo signo do zodíaco representa sempre o zênite, o máximo, o meio do céu. Estamos falando de Capricórnio. A partir do final de semana, dia 22, o Sol ingressa em Capricórnio. E Capricórnio traz muitos segredos, muitas forças que, se bem trabalhadas, nós temos a possibilidade incrível de achar o nosso norte, de acharmos o nosso caminho. E é tudo isso que a gente conversa. E como eu estou falando, vou mostrar agora para vocês, nós temos o encontro, dia 22, do Mercúrio, que está em sua retrogradação com o Sol. Mesmo sem você entender de astrologia, fica comigo aqui, onde estou passando o mouse. O Mercúrio é este aqui, este aqui é o Sol. O Sol está fechando esse momento do nono signo, que é Sagitário, trazendo para nós todas as respostas em relação à nossa própria filosofia de vida, a forma como escolhemos ser nós mesmos. E agora a gente tem que aplicar no décimo signo, que é Capricórnio, essa energia de forma prática. Não adianta ser, não adianta ter um conteúdo legal, definir quem verdadeiramente você é, todas as suas conexões, e não saber utilizar isso de forma prática na vida. Por isso que é o pulo do Sol, de um signo de fogo para um signo de terra. São estes os dois setores impactantes, que na metade do vídeo até o final, eu faço aplicação pessoal. Então olha que interessante esse momento. O Sol está fechando o Sagitário aqui. Aqui está a data. Olha o que ocorre dia 22. Observem que o Mercúrio está no sentido contrário, que é a sua retrogradação. Olha aqui, 19, 20, 21. No dia 22, o Sol ingressa em Capricórnio. Olha ali, 0 grau CP, que é 0 grau Capricórnio. E o Mercúrio retrógrado também. Então é um alinhamento perfeito. É um alinhamento que pode trazer muitas respostas para nós, para que todos nós saibamos trabalhar esses dois setores. Então quando a gente começa a observar isso, a gente fala, opa, como dizem muitos astrólogos, Mercúrio combusto, Mercúrio sobre os raios do Sol, Mercúrio casime, não importa a nomenclatura que a maioria está falando. O que importa é o alinhamento em si. E este alinhamento sempre traz respostas. E como o Mercúrio está retrógrado, muitas pessoas já devem estar passando algumas coisinhas no sentido pessoal, algumas complicaçõezinhas, alguma coisa que foi dito, não foi entendido, ou falei demais, falei de menos, perdi isso, quebrou aquilo. São coisas corriqueiras do Mercúrio retrógrado. Mas o que importa agora é que ele traz, com este posicionamento aqui, a zero grau de Capricórnio, para todo mundo, seja qual for o seu signo, uma resposta. Então eu diria que sexta, sábado e domingo são três dias de muita tensão. Que se nós fizermos esse fechamento, vou retornar aqui para o dia 18, que é o Sol nos seus últimos momentos em Sagitário no nono signo, se a gente souber trabalhar isso da forma correta, nós vamos ter estas respostas, que de repente para muitos ainda está faltando essa conexão, está faltando esse caminho, como é que vai ser 2024, como que eu direciono, como que eu projeto a minha vida, tudo isso pode ser revelado a partir do final de semana. Mas quando eu falo revelação, o que nós precisamos entender? Não é a revelação que vai vir um anjo, como eu gosto de brincar aqui sempre com vocês, que vai bater na sua porta, ó, cheguei, vamos sentar e conversar. No sentido simbólico, ok, mas na verdade, somos nós e nossas experiências. O que de repente pode acontecer no final de semana, que é uma mensagem, que é um sinal, de repente, do que nós devemos ter cuidado, que talvez a gente esteja tomando um caminho errado, aí vem um sinal que você fala, olha aí, eu não estou agindo da forma correta, deixa eu dar uma recalibrada no meu caminho, para que as coisas fluam, eu já não comece em 2024, de uma forma extremamente complicada. Como também, se está faltando algum caminho, algum direcionamento, alguma coisa que falta para você seguir adiante, ele pode aparecer. Então, tanto no sentido de você evitar e trabalhar, como também de abrir, para que você saiba seguir da forma correta, tudo isso pode ser demonstrado. Então, basta, como eu disse, ficar totalmente atento em relação às experiências que chegam para você. Aí muitas pessoas, pô, Newton Schultz, mas Natal, ninguém está nem aí, está mais aquela coisa de preparar o jantar, juntar a família, preparar a casa, comprar presentes finais, ok. Isso é absolutamente normal, não estou julgando que isso é errado. Mas eu estou falando que, junto disso, você tem que ter um olhar atento. Porque isso não significa que todas as pessoas, agora a forma correta, todas as pessoas estão só focadas nisso. De repente, algumas estão mais reflexivas, algumas estão mais abertas, vamos falar assim, em relação a esses efluvios. Então, você pode ter ligação com essas pessoas, como também essas pessoas em relação a você. Isso é absolutamente natural. Então, pode acontecer alguma coisa. Então, vamos ficar atentos, porque Mercúrio, ele fica retrógrado vinte e poucos dias, em torno de quatro vezes por ano. Então, não é tanto assim. É que, como sempre a cada três meses, ele fica retrógrado, então fica, pô, de novo, de novo, de novo. Mas são momentos especiais. E justamente nesse momento que a gente percebe que o mundo está de ponta cabeça. Está tudo uma loucura. Está tudo se encaminhando para que desafios mais fortes cheguem para nós. Estou falando de todo mundo. E não importa se você tem uma condição financeira boa, se é isso ou aquilo. Esse tipo de energia vem, como eu falo sempre, é o ano de Saturno, está chegando. Agora, de janeiro a março, a gente vive um transbordo de experiências. E em março começa tudo para valer. Vamos ficar atentos. Porque se isso está acontecendo agora, é porque alguns sinais podem ser decodificados. A gente tem a mania. Isso é só uma prevenção para a gente começar a se aprofundar diretamente na astrologia. A gente tem aquela mania, tipo, isso aí deixa para depois, agora é Natal. Eu não faria isso. Não dá para... Seria quando você falasse assim, Mercúrio, você que dá terra aqui. Eu olho, você talbe nesse movimento de retrogradação. Então, cara, dá um tempo, para só um pouquinho, freia, vai tomar um café e tal. Depois do Natal e do Ano Novo, a gente conversa. Não dá para fazer isso. A gente tem que encarar de frente isso. Vamos voltar para o mapa, então. Vamos começar a compreender. O que representa inicialmente o fechamento do Sol astrológico no nono signo ou sagitário? O nono signo é assim que funciona a astrologia. Se ele é o nono, quer dizer que nós já passamos as experiências do primeiro ao oitavo signo. Ou seja, para ficar mais fácil, desde o Ano Novo Astrológico, 20 de março de 2023, ele está passando por essas égides. Isso é para todo mundo, seja qual for o seu signo. E agora ele fecha a nona experiência para ingressar na décima, que representa o topo do mapa astrológico. Então, o fechamento do Sol nessa semana em sagitário nos questiona. Como eu falei anteriormente, você sabe verdadeiramente quem você é e o que você quer? Por isso que muitos astrológicos colocam como aquele signo que faz as conexões filosóficas, trabalha a ética, que tem toda aquela parte do aprimoramento, do aprofundamento das experiências. Tudo isso você deve transmutar em relação à sua própria energia pessoal. Então, poderíamos dizer, quer ver como você vai entender melhor? Como já passaram as experiências do primeiro ao oitavo signo, você já formou as suas experiências em relação a 2023, você passou fluências, desafios, como todo mundo, isso é natural. São raros os momentos que a pessoa fica só nos desafios ou só nas fluências. Pode acontecer, pode, mas é raro. A gente tem esses dois momentos. Isso trouxe o que para nós? Aprendizados. Para que a gente formasse verdadeiramente a nossa consciência para cada ano, para cada virada, melhor assim, sendo que é o momento que a gente já está projetando, a gente esteja mais consciente de quem somos e o que queremos. Aí que eu entro diretamente no sétimo signo, que representa que todos nós trabalhamos a nossa consciência pessoal até o sexto, nos lançamos nas experiências. Por isso que Libra, para todo mundo, Libra representa os relacionamentos, parcerias, associações. Na verdade, é o primeiro passo para a vida social. E quando eu falo social, nós nos lançarmos em relação a tudo no mundo. O nosso trabalho, os relacionamentos, como a gente toca, tudo, tudo. Estou aberto para trocar energia com o mundo. E quando ele passa pelo oitavo signo, isso é recente, quando ele passou por escorpião, escorpião demonstra de uma forma bem clara. Por isso que o pessoal fala corte, transformação e etc. Dá para ir um pouco mais além e de uma forma mais simples, para que todos entendam. Quando o Sol astrológico passa no oitavo signo, isso foi com o Sol escorpião aproximadamente dois meses atrás. Ele falou o seguinte, olha, você tem bem declarado quem você quer que realmente esteja contigo, quem te faz bem, quem não te faz bem. Quais são as suas conquistas, onde você tem que ir a fundo e fala, isso é importante, isso é legal. Então é literalmente, na parábola popular, separar o joio do trigo. Então você recebeu todas as informações, já interagiu, já sabe com quem você tem que ficar, com quem você não deve, que foi a tônica que eu trabalhei de uma forma bem intensa em relação às últimas semanas. E agora ele chegando no fechamento do nono signo, é tipo assim, você deve ter aprendido, ou melhor, todas as informações foram passadas para você saber para onde você vai se lançar. Por isso que é o simbolismo do arqueiro. Que ele mira para cima e fala, minha conquista está ali, aquela coisa própria do ser humano, de olhar para cima e falar, eu vou atingir esse tipo de força. Falamos de ideias, falamos do que está dentro de nós, como anseios e desejos, a gente normalmente olha para cima, aquela coisa da reflexão. Por isso o arqueiro que quer conquistar essa energia, para que ela se torne realidade. Aí que entra, com esse fechamento do nono signo, a energia do sol já ingressando agora no final de semana, dia 22 precisamente, sexta-feira, ingressando em Capricórnio. Por isso que Capricórnio representa o quê? O Caprino, que sobe a montanha. E a montanha é tipo assim, agora eu vou com perseverança subir a montanha que eu escolhi, e com isso eu vou chegar naquele objetivo e meta que eu defini. Nada mais propício do que na virada do ano a gente ter esse tipo de pensamento e reflexão. Então agora, fica mais fácil compreender, a energia até sexta-feira, quando ela muda para cá, ela deixa bem claro, você tem que ter definido quem é você, quem você quer que esteja contigo, qual é a sua filosofia de vida, o que você acredita que vai dar certo, aí o estigma de estarmos focados no nono signo, o entusiasmo, o signo do fogo mutável, que tem que se adaptar com a sua energia astral, seus anseios em relação às experiências, a partir da sexta-feira, ele se encontra diretamente na energia correspondente à Capricórnio. E o Mercúrio está chegando aqui na retrogradação, porque ele já está em Capricórnio, trazendo todas as revisões para que você não suba na montanha errada. Marte auxilia a força do nono signo para que a gente tenha coragem de viver realmente o que somos e o que queremos, e acreditar com otimismo que isso vai dar certo, tendo uma filosofia de vida bem definida, e agora essa energia já entra diretamente no décimo signo, e agora vem essa parte bacana que eu falei. Quando chegar exatamente o ingresso do Sol em Capricórnio, dia 22, ele se encontra integralmente, no mesmo grau, com o Mercúrio retrógrado, que também está a zero grau. Então todas as revisões que a gente já vem operando, desde que Mercúrio iniciou a sua retrogradação, como nós conversamos na semana passada, agora essas informações têm que ser absorvidas pelo Sol. Vocês entenderam que mágico? Vou até voltar um pouquinho para que todo mundo veja esse movimento. O Sol está fechando aqui, este acreditar, este otimismo, da nossa programação, de quem somos, e o Mercúrio na retrogradação faz um alinhamento perfeito. Agora eu vou rápido. Dó, 18, 19, 20, 21, 22. Que, como eu disse, os assólogos chamam de casime, combusto, não importa, não se preocupe com isso, que você precisa entender. O Mercúrio já vem trabalhando tudo o que você deve revisar, e agora o Sol chega e abraça ele. Então, ah, então é isso que eu preciso, é como ser. Como eu venho falando isso há algumas semanas, o Mercúrio retrógrado, que é o conhecimento, a mente, como a gente bem sabe, ele entregasse todo o conteúdo necessário para o Sol, que seria como se fosse a lanterna, a luz, o caminho, e falar, agora vai. Agora que você teve todos os aprendizados, sobe a montanha. E vá diretamente ao seu objetivo e meta. Olha que lindo isso. Então, é uma semana extremamente auspiciosa. Que de segunda a quinta, que é o período desse vídeo, que vai de segunda a domingo, mas de segunda a quinta, nós estamos firmando quem somos para que a gente acredite que vai dar certo. Como eu disse, não fique somente ligado nessas coisas de celebrações. Cuida da sua vida, cara. Muita gente está fazendo isso, está ficando ligado. Quando chegar a sexta-feira, tem esse encontro, tudo que a gente precisa entrar em sintonia, vai ser passado para nós, que é o Mercúrio retrógrado colando ali no Sol, de uma forma magistral e mágica. É assim que eu vejo e vou ficar ligado. Não sei se eu mereço rigor, amor, se de repente uma mensagem fluente, maravilhosa, vem para mim. Eu vou ficar simplesmente ligado. Então, é o que eu recomendo para todo mundo. Mas tem uma coisa muito interessante que eu gostaria que todo mundo sacasse. Olha aqui, que essa é uma dica legal. Quando nós falamos desse jogo, desses dois setores impactantes, que daqui a pouco eu vou projetar para todo mundo, mas uma coisa que nós precisamos compreender é o seguinte, esta força solar que está fechando o seu ciclo no nono signo é regida por Júpiter. Sagitário é regido por Júpiter. E a energia desse Sol, que a partir da sexta-feira se renova, é regida por Saturno, que é a força de Capricórnio. E quando olhamos estes símbolos, olha ambos aqui, quando olhamos a energia do Júpiter, que está aqui em touro na sua retornação, novamente digo só para afirmar, isso é para todo mundo, seja qual for o seu signo, observem o símbolo de Júpiter. É a cruz com essa parte superior que parece, uma lua aqui, exatamente associando ao símbolo de Júpiter que conhecemos. Mas se virarmos o Júpiter de cabeça para baixo, ele vira Saturno. Olha, essa mesma força que lembra a lua, não tão perfeitinho aqui, mas existem símbolos que fazem de uma forma perfeita, como se fosse o foicizinho de Saturno. A mesma força de Saturno, se invertemos, é Júpiter. Então estão totalmente interligadas. O que representa isso? Quando nós falamos de Júpiter e Saturno, que sempre é acionado nesse jogo do nono, para o décimo signo, olha os dois setores impactantes aí, para você entender de uma forma legal agora. eles são duas forças complementares de uma mesma energia que a gente precisa administrar, exatamente esse caminho do meio. Como eu falei anteriormente, a nossa filosofia de vida é o acreditar, mas com o rumo certo. Mas quando falamos da energia jupiteriana, representa o acreditar, representa acelerar, representa expandir, representa crescer. Então é aquela coisa que a gente vai, de uma forma totalmente firme em relação àquilo que queremos, mas sempre acelerando. Aí Saturno vem de uma forma contrária. Enquanto um acelera, que é Júpiter, Saturno freia. Enquanto um cresce, expande, o outro contrai, o outro medita, o outro reflete. Como eu sempre falo, isso tem tudo a ver com essa nossa semana, que nós estamos fechando, até quinta-feira esse ciclo, mensal jupiteriano, e vamos entrar no ciclo Saturnino, também de um mês. Uma forma bem fácil de compreender isso seria assim, pensa num automóvel, ou num veículo motorizado. Nós temos sempre o acelerador, mas nós temos também o freio. Eles andam de uma forma totalmente harmônica, porque um depende do outro. Então é isso que nós devemos meditar em relação a esta semana. Como que a gente administra as nossas experiências? Será que eu estou acelerando demais? Se eu acelerar demais, sem freio, eu vou acabar perdendo o controle e posso bater. Se eu fico freado demais e deixo de acelerar, eu não ando. Então nós temos que trabalhar este esplendor maravilhoso, este símbolo sagrado que representa a conjunção dessas duas forças, que representa toda a movimentação, não só da nossa física, como também espiritual, e meditar com tudo que nós conversamos agora, como que a gente pode trabalhar isso em relação à nossa própria vida. Então eu recomendaria para todo mundo nessa semana, que ainda estamos nesse influxo jupiteriano, correspondente à energia do Sol aqui, sem esquecer que o Mercúrio está fazendo a energia saturnina com a sua retrogradação. Então nós estamos já trabalhando, desde a retrogradação de Mercúrio, poderíamos dizer assim, de uma forma mais intensa e direta, esta compensação. Não adianta a gente acelerar demais em relação a uma experiência sem a gente ter aprendizados. E não adianta a gente se fechar integralmente em relação a determinadas propostas que podem aparecer, porque a gente pode perder oportunidades. Então este é o grande aprendizado da semana com essas duas forças, onde a gente tem que aprender a trabalhar essa compensação, de uma forma bem prática, em relação a toda e qualquer experiência que a gente esteja com algum anseio, que principalmente tenha uma continuidade, ou que ela se altere, ou que ela melhore, ou que ela vá embora das nossas vidas, cada um com as suas experiências, seja qual for. Qual experiência que você fala para você? Aqui eu ainda preciso de aprendizado. Aqui eu estou me jogando demais nessa experiência e eu não estou conseguindo compreender que tipo de mensagem essa experiência está sendo trazida para mim. Olha essa reflexão. E daqui a pouco eu vou jogar novamente nos astros para fazer o fechamento dessa primeira parte. Como também você tem que meditar no quê? Por que eu estou tão fechado e não percebo que essa experiência anda para trazer as experiências que são necessárias para mim? Então muitas pessoas, isso a gente vive, algumas andam, outras não, etc. Muitas pessoas podem estar, de repente, se defendendo demais em relação a algumas experiências que chegam e com isso podem estar perdendo oportunidades, como também pessoas, como eu disse, estão se lançando demais, acreditando demais em o conteúdo de vidro e daqui a pouco isso vai ser cobrado. Então quando nós falamos disso, qual é a grande mensagem? Vamos voltar aqui para o mapa. Toda essa energia de fechamento em Sagitário e essa energia do Mercúrio fazendo a retrogradação em Capricórnio, o nono e décimo signo, estão trazendo isso para nós. Então é uma semana de atenção, é uma semana de reflexão, porque quando chegar dia 22, quando estas duas energias se encontram ativando diretamente, como eu disse, a energia do Saturno e também do Júpiter, quando chegar a sexta-feira, a revelação pode vir para nós, para que a gente saiba onde freia um pouco, onde acelera um pouco, onde eu trabalho a compensação dessa energia e como isso inaugura diretamente com o ano de Saturno que está chegando no décimo signo, que é onde este encontro vai ocorrer do último Mercúrio do ano, depois somente em 2024 e depois o Sol só volta aqui no final de 2024, que nem está ocorrendo agora, no final de 2023, eu asseguro, para quem ficar ligado, as informações vão chegar, mas precisa existir uma preparação da nossa parte, precisa existir, como que a gente se prepara? Com consciência de que essa energia astral está sendo formada, para que a gente tenha o êxito do quê? Qual é o segredo do nono e do décimo signo? Eu saber quem eu sou, quais as conexões que eu preciso, que seja na dor ou no amor, eu não vou deixar de ser eu, vou me aprofundar no meu aperfeiçoamento e vou saber qual é o meu caminho, que este caminho maravilhoso é o décimo signo que representa a subida da montanha para que a gente tenha o êxito em relação aos nossos propósitos de 2024. Agora eu pergunto para vocês, não é uma semana linda? Não é uma semana maravilhosa? Sim, não vamos entrar nessa coisa que está ruim, está péssima, cara, que o mundo esteja totalmente pirado. Se a gente está fazendo a nossa parte, a gente está fazendo o que realmente nos deve como trabalho. Então vamos ficar atentos. E eu falo aqui, eu estou numa tensão extrema essa semana. Eu estou assim, tipo, e aí, qual é a revelação que vem? Eu quero isso, beleza, estou preparado. Estou exatamente trabalhando o quê? O Mercúrio retrógrado, todas essas forças, e também me preparando para falar, essa montanha que eu quero, essa energia que está viva, forte, firme, presente dentro de mim. E vou seguir caindo, levantando, escorregando, para chegar ali no cume. Claro que foi meio simbólico esse final, mas que nós temos uma possibilidade incrível de compreender esse tipo de força que está presente. Agora eu vou mostrar o quê para vocês aqui? Algumas dicas diárias correspondentes à energia dos astros. O que nós temos? Vamos lá, a orquestração dos astros nos dando sinais para que a gente saiba administrar tudo isso que nós conversamos até agora. Olha aqui. Se nós pegarmos, na própria terça-feira, o que nós temos? Nós temos o Mercúrio retrógrado formando um aspecto maravilhoso com Júpiter. Olha, exatamente o transbordo dessa energia daqui com a energia do Júpiter, que rege essa força que o Sol fecha o seu ciclo. Então, qual é a principal mensagem? Receba na terça-feira todos os sinais de onde você tem que jogar um pouco mais a sua energia, onde você precisa rever alguns pontos, tipo para você deixar e falar assim, de uma forma extremamente realizadora. Eu estou pronto para isso que eu me programei. Isso para terça-feira, dia 19. Eu estou pronto para isso. Então, perceba os sinais que vêm trazer portas que se abrem para você. O que você precisa dar uma revisadinha para que você tenha a possibilidade incrível de aproveitar esse influxo maravilhoso. Agora, olha que bacana. Logo no dia seguinte, pegando mais o ápice da quinta-feira, o que nós temos? Nós temos no dia 21, que é o fechamento do Sol em Sagitário, este mesmo Mercúrio retrógrado que vai abraçar o Sol, formando um aspecto fantástico com a energia do Saturno. Então, todos os sinais que você recebe para as possíveis portas que se abrem na terça, quarta e principalmente na quinta, você chega e fala assim, agora eu sei com seriedade o que realmente eu preciso trabalhar para chegar forte e firme junto de todas essas celebrações para o ano que está chegando. Nós aqui do Brasil, o pessoal quer saber de praia, viajar, tal, etc. Mas, cara, não é porque você está se divertindo que você deixa de administrar a sua vida, de se programar principalmente no sentido vibracional, porque daqui a pouco acaba toda essa parte de prazer, de descontração e a gente volta para a nossa vida. Tem gente que nem isso vai fazer, porque está cuidando da própria vida. Então, quando chegar na quinta-feira, esse aspecto do Mercúrio retrógrado com a energia do Saturno fala, você recebeu todas as informações? Você sabe então direitinho para onde você tem que ir? Você está forte, firme e conciso disso? Porque quando chegar na sequência, na sexta-feira, dia 22, eles estão juntinhos. Olha aqui. E a energia dessa conjunção, como eu atesto com o desenho aqui dos astros, mesmo sem você entender de astrologia. Observem que essa conjunção que eu falei, que vai ocorrer, o ingresso do Sol em Capricórnio com Mercúrio retrógrado, que junta todas as informações que eu falei, olha aqui, forma um triângulo azul com quem? Com o Saturno, que nós acabamos de conversar, e também com o Júpiter. Olha esse aqui, esse é um aspecto de poder. é chamado de grande sestil, então a gente tem a possibilidade, no final de semana, de receber todos os sinais que venham de uma forma intuitiva, que venham diretamente através de uma mensagem no WhatsApp, nas redes, alguém conversando conosco, não importa. A gente tem tudo para receber, do que ainda precisa dar uma arrumadinha, como também de tudo que pode se abrir, para a gente jogar a nossa energia de uma forma direta e seguir adiante. Isso está testado aqui com o desenho do céu, e através da reflexão de Saturno e Júpiter, junto com essa conjunção, que eu entreguei para vocês aqui, que sou eu refletindo também em relação à minha vida, e eu posto esses vídeos semanais, para passar o meu pensamento para vocês. Então, isso aqui está de uma forma declarada. E quando chegar o final de semana, olha como esse aspecto se intensifica aqui, olha que lindo e que maravilhoso. Agora ficou mais claro. E a energia do Mercúrio, ele ingressa no nono signo, que é onde ele vai terminar a sua retrogradação dia 2. Olha aqui. Ele vai se encontrar com Marte, ainda depois ele vai no sentido direto. Então, a gente percebe nitidamente que nós temos o quê? Nós temos uma inversão de energia, que não é inversão no sentido de mudá-la, que é inversão no sentido que uma força está num lugar, a outra está em outra. Então, tem um encontro e depois elas seguem adiante, passando para nós todas as revelações. Agora, vocês entendem de uma forma bem clara, que é o que vamos trabalhar daqui a pouquinho, com os 12 signos, que nós temos dois setores impactantes de trabalho nessa semana. Cada signo vai receber um setor de análise e um setor de abertura. Vai ser muito legal. Basta vocês aguardarem um pouquinho, porque antes disso, o que nós vamos fazer? Como eu sempre faço toda semana, eu vou falar do movimento lunar, que trabalha como um complemento, melhor palavra que veio para mim agora, em relação a tudo que conversamos, para que a gente saiba como se adaptar com todas essas informações que envolvem o Sol, Júpiter, Saturno, conforme eu mostrei para vocês, o Mercúrio retrógrado. Então, o que representa a Lua? A Lua está crescente a partir da terça-feira, que é para mim, hoje esse vídeo está sendo postado dia 18, não importa se você está vendo ele no final de semana, nós temos toda essa reflexão do que vivemos a semana, e a partir da terça, ela se torna crescente, para se tornar cheia somente na semana que vem. Então, a Lua crescente representa o quê? Se você ficar atento, se você ficar conectado, todas as informações chegam para ti, você começa a dar um direcionamento legal para elas, e o poder da Lua crescente vai fazer a solução crescer para ti. Já para a galera que não está nem aí, de repente a informação chega, e elas não percebem os sinais que as forças astrais estão dando, vai crescer o quê? Vai crescer uma energia meio desfocada, e daqui a pouco vai ser tudo cobrado. Então, vamos fazer crescer as soluções, vamos fazer crescer aquilo que realmente nós queremos, com caminhos que, mesmo com desafios, a gente vai viver de uma forma consciente, porque desafios sempre vai ter. Mas quanto mais consciente você está, mais forte você está. Nós temos aqui na segunda-feira o fechamento da Lua nova, ela está em Peixes. Na terça-feira nós temos ela se tornando crescente, e está conjunto aqui com o Netuno. Olha que especial. Aí ela vai seguir adiante, até que domingo, dia 24, ela chega aqui em Gêmeos. Olha o movimento dela aqui. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí ela fecha em Gêmeos. Então, vamos falar desse movimento. Na segunda-feira, nós podemos dizer, o dia aqui que o vídeo está sendo postado, ela já está praticamente com toda a força da Crescente. Ela está no momento de encerramento. Na terça, ela se encontra com o Netuno, já inaugurando a força crescente. E Netuno é o quê? Que também está no seu quase fechamento aqui em Peixes, isso é para todo mundo agora, ainda na Lua. Daqui cinco minutinhos no máximo, a gente já entra diretamente nos 12 signos de forma pessoal. Nós temos aqui a Lua falando o seguinte na própria terça, na fase crescente. Não deixa de acreditar. Idealize. Receba as informações, mas continua com os seus sonhos vívidos dentro de ti. Mas não deixa de aperfeiçoar tudo que está sendo demonstrado. Essa é uma conjunção linda, maravilhosa, é difícil de ver, obviamente, porque Netuno está muito distante. Quando chegar a própria quarta-feira, ela já entra em Ares. E ela entrando em Ares, onde ela vai ficar também no dia 21, representa o ímpeto, a coragem de enxergarmos tudo que vai ser demonstrado para nós, conforme conversamos no início do nosso bate-papo hoje. Quando chegar o dia 21, antes dessa conjunção, que eu já falei aqui do Mercúrio retrógrado com o Sol se renovando, a Lua encosta diretamente nesse ponto de libertação, junto de Quíron também, que é um ponto de cura. Então, poderíamos dizer que o dia 21, que é o fechamento do Sol em Sagitário, essa Lua aqui formando um aspecto muito bacana com esse Sol encerrando o ciclo no elemento fogo, é um momento maravilhoso na quinta-feira de a gente falar, caramba, olha ali, tudo que aquele doido do Newton Schultz falou, quanta coisa está sendo demonstrada para mim, que eu estou me ligando, estou refletindo de uma forma diferente. Cara, mais do que nunca, força, trabalhe a libertação de tudo que você perceba, que você precisa aperfeiçoar, é Lua em Ares, na sua fase crescente. Quando chegar no dia da conjunção perfeita, aqui do Sol com o Mercúrio, a Lua está entoracionando o Júpiter, olha aquele aspecto fantástico, que eu também havia falado envolvendo o Saturno. Então, a Lua, exatamente no dia 22, ela testa tudo o que a gente está falando, onde esse aspecto maravilhoso envolvendo o Júpiter e o Saturno e a conjunção do Sol com o Mercúrio retrógrado, com esse aspecto, esse triângulo azul maravilhoso, essa energia intensificada. Então, sexta-feira é o seguinte, deixo crescer em mim e firmar em mim, porque ela está em touro, tudo o que eu preciso receber para que eu consiga fazer um fechamento de 2023 de uma forma maravilhosa e continue adiante com os meus projetos, só que agora, após essa semana, com esses dois setores de trabalho, eu consiga seguir adiante mais forte e consciente em relação às experiências. Quando chegar dia 23, ela encosta em Urano, tanto Júpiter como Urano em touro retrógrados ainda, onde a gente está revisando tudo e se preparando para altos voos, para quando chegar o domingão, começa o momento da Lua crescente no signo de Gêmeos, que é do compartilhamento, de adquirirmos, de repente, novos caminhos, novas ideias, novas interações, tudo isso é colocado para nós. Então vejam que momento maravilhoso que a Lua crescente nessa semana atesta tudo que a gente conversou com os aspectos e a orquestração astral. Agora nós entramos diretamente naquela parte correspondente aos 12 signos, onde nós vamos falar da força do Mercúrio retrógrado, da renovação solar, que traz o impacto diretamente de dois signos, onde existe a nossa possibilidade de revisar determinados assuntos em relação à nossa vida e com isso, inevitavelmente, a fluência virá. E como eu faço em todo vídeo, eu gosto de explicar o seguinte, você pode ter o aproveitamento de tudo que nós vamos conversar agora, de que forma? Trabalhe a energia do seu signo pessoal e se você tem conhecimento também, trabalhe a energia do seu ascendente. E se o conhecimento de astrologia é mais profundo, trabalhe isso no seu mapa inteiro. Mas se você conhece, pelo menos, o signo ascendente, pense da seguinte forma. O seu signo solar representa os seus anseios, os seus desejos, e o signo ascendente é como você parte para a iniciativa para ter um resultado. Com isso, faça um mix pelo menos dessas duas forças dos 12 signos que vamos falar agora. Então, estamos prontos agora. E quem é o primeiro signo que nós vamos falar para toda essa fluência que pode vir se a gente fizer as revisões certinhas? Nós vamos falar dos arianos. Arianos, o que eu posso dizer para vocês? Vocês estão com a energia que já está no seu processo de finalização. É a última semana do Quirão Retrógrado, que representa a cura. E a energia desse ponto lunar, a cabeça do dragão, também está te acompanhando, promovendo a libertação. Quais são os dois setores? Inicialmente, eu recomendaria que vocês revisassem o quê? Todos os seus objetivos e metas verdadeiros em relação ao que você tem como anseio em 2024. Primeiro questionamento, é isso mesmo que você quer para a sua vida? Se você ainda não tem isso definido, eu recomendaria, medite nesta semana de uma forma bem clara, pô, eu já estou com a minha energia direcionada, eu já sei o que eu quero para a minha vida e com isso eu vou ser disciplinado, eu vou ser forte e vou seguir, mesmo no desafio ou na fluência, essa meta que é importantíssima na minha vida. Então procure ter esse foco e novamente a palavra disciplina, tudo o que faltar, disciplina, empenho, responsabilidade, eu recomendaria que a partir dessa semana você revisasse todos esses pontos, porque não adianta você se lançar em relação a uma experiência que você considera que é importante, que você quer um êxito na sua vida, mas você está mais ou menos ainda, você não está forte, você não está firme, você não está seguro. Então é uma semana maravilhosa para que você possa receber as informações necessárias para que essa disciplina e esse empenho para este assunto que é importante surja para você. Tipo assim, como se os anjos viessem e falassem assim, você tem que dar uma arrumadinha nisso, isso vem na ideia, vem no pensamento, vem na intuição, procura já começar a arrumar, porque você pode receber uma fluência maravilhosa no quê? No firmamento de quem verdadeiramente você é. Você pode, de repente, conquistar horizontes que agora você não enxerga, você pode se aventurar em situações maravilhosas que podem se abrir, tudo isso você pode receber como uma premiação, mas inicialmente você tem que trabalhar toda a responsabilidade, toda a disciplina que talvez ainda não esteja completa e plena para que você consiga quebrar esses caminhos e novos horizontes surjam para que você tenha essa capacidade maravilhosa de ser premiado com isso. Todos os signos têm esse poder essa semana, mas para vocês, esses dois setores são impactantes e cruciais. Agora nós vamos falar de quem? Nós vamos seguir a mandala certinha dessa vez. Agora nós vamos falar da energia dos taurinos. Taurinos, vocês que estão com a retrogradação de Júpiter e também de Urano aí há um bom tempo, Júpiter também já está na saideira. No último dia do ano, que vai ser dia 31 de dezembro, ele vai liberar a força. Então mais do que nunca, é o momento de você acreditar. Mas quais são os dois setores? O primeiro é o setor da revisão. A revisão que eu recomendaria para vocês, taurinos, que já estamos nos programando para virar, seria exatamente o quê? O que falta em mim para eu conquistar novas realidades? O que falta em mim para eu conseguir novos caminhos, novas forças em relação aos meus objetivos principais? Então é o momento, vamos falar assim de uma forma simbólica, mas não vai ficar difícil para vocês entenderem. É como se aquelas névoas que estão na frente de você, que você fala, pô, eu sei que tem coisa legal depois delas, mas eu não consigo dissipá-las. Nessa semana você consegue isso se você revisar. Então todos os horizontes que você quer conquistar, todas as energias novas que você acredita que estão fortes, firmes e bem resolutas como forças que você quer conquistar, que você sabe que você pode quebrar determinadas barreiras e conquistar coisas legais, isso está aí dentro, está vivo. Nessa semana você pode receber as informações para as revisões necessárias, para que você tenha uma possibilidade maravilhosa de tirar essas névoas. Então, mesmo no rigor ou no amor, que venham as verdades para que essas névoas se dissipem. Aí você tem a possibilidade de enxergar, olha o caminho ali para eu conseguir realmente me aventurar mais, conseguir aquilo que num determinado momento parecia inalcançável, mas agora eu consigo ver para onde eu direciono a minha força. Tudo isso deve ser revisado por vocês. Depois que você fizer essas revisões, o que você vai conseguir como prêmio? Ou como fluência? Um renascimento maravilhoso. Como se você conseguisse deixar todas as energias densas, complicadas, que estavam te segurando, se dissiparem. E delas você traz o conhecimento para renascer, para se demonstrar mais forte, mais firme, mais seguro. Então, as revisões do que está bloqueando, para que você dissipe isso. E, posteriormente, você vai ter esse poder de renascimento. E esse renascimento, são novos posicionamentos mais fortes, mais conscientes, em relação a tudo isso que você vai mirar, como um caminho maravilhoso que pode aparecer. Mas não podem fugir de tudo que pode vir como revelação. Mesmo que seja no rigor, eles vêm para você acordar de verdade e saber o seu direcionamento e o seu renascimento virá. Fiquem ligados. Agora nós vamos falar da energia do terceiro signo. Nós vamos falar de quem? Nós vamos falar dos geminianos. Geminianos, vocês são regidos por Mercúrio. E Mercúrio, mais do que nunca, está acionando essas revelações, abraçando o Sol no final de semana. Então, é um momento maravilhoso para vocês ficarem atentos e aceitarem as revisões de uma forma bem séria. Primeiro, qual é a mensagem das revisões para que vocês tenham um êxito no próximo setor? Primeira coisa, o que realmente já foi demonstrado para você, através dos resultados das experiências que podem vir, sabe, de 2023 inteiro? Possivelmente você enxerga a totalidade das coisas agora. O que realmente não serve para ti? Você tem coragem de realmente chegar e falar, olha, realmente eu percebo isso? Vai com amor. É a retrogradação de Mercúrio. Isso não serve. Isso não se encaixa mais na minha vida. Com isso, eu retiro essa energia. Eu dissipo ela de mim. Ou seja, vocês têm que topar, retirar de vocês tudo que é ruído para que o que é novo realmente chegue. Porque se você continuar naquela teimosia, não é persistência, naquela teimosia de continuar sempre naquele tipo de força. Não, eu vou continuar nisso. Já demonstrou que não serve, mas eu vou persistir. O caminho de vocês nessa semana não é esse. É aceitar que determinadas coisas não se encaixam mais. Se você tiver essa coragem de tirar o que realmente não se encaixa, liberando o seu campo vibracional, onde que a fluência vem? Você vai começar a perceber, nas suas associações, parcerias, que as pessoas certas vão aparecer. Agora mesmo, talvez no final de 2024. Mas elas só chegarão em ti se você tirar aquilo que é excesso. Você retirando o que é excesso com as revisões do primeiro setor, aceitando os desapegos e transformações, você vai ter uma intensidade maravilhosa de atrair quem realmente tem a ver contigo. Então todo mundo que não serve se afasta, sendo que você vai poder ver que não se encaixa mais no seu padrão vibracional e no que você está almejando, e quem realmente tem a ver contigo vai chegar. Mas eles nunca vão poder chegar se você não abrir o espaço vibracional do seu ser. Acredito que ficou simples. Pense nisso e medite nessa semana com as informações que chegam no final de semana, o Mercúrio retrógrado, principalmente a partir de sexta, que você vai saber certinho o que você precisa deixar ir para que chegue o que verdadeiramente é seu, seja qual for a experiência. Agora nós vamos falar da energia do quarto signo. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando dos cancerianos. Cancerianos, qual é o setor que vem como revisão nessa semana de lua crescente, que a lua influencia vocês demais? Deixa crescer em ti a revisão de todas as parcerias que fazem parte de uma forma realmente intensa na sua vida. Quando eu falo parceria, pode ser parceria de trabalho, pode ser também relacionamento afetivo, podem ser parcerias envolvendo amigos, às vezes até familiares. Você tem condição de observar de forma bem clara se você está com as pessoas certas, que fazem parte do seu ser. Então é um momento maravilhoso que todos vocês podem colocar o seguinte. Eu percebo com as revisões e possivelmente, no final de semana, com as revelações que chegam a mim, a observação integral do que eu tenho que arrumar nessas parcerias. De repente, algumas precisam só de uma ajeitadinha, deixar crescer o que realmente você quer no relacionamento, assim como as pessoas. É o momento de ouvir, é o momento de perceber o que precisa ser arrumado. Não deixe pequenos detalhes passarem batidos em toda e qualquer parceria que seja importante. Pode ser um relacionamento afetivo, se é o seu foco também, por que não? Não deixe passar pequenas arestas. Porque se você perceber que vem as informações, que você precisa dar uma lapidadinha, que tem algo dentro de você que diz, pô, essa parceria, eu preciso dar uma ajeitadinha ainda, porque isso não está legal. Deixe as informações chegarem e, com isso, você toma a iniciativa de interagir para arrumar. Como também, se ficar bem claro que chegou um momento onde se esgotou, cada um aprendeu o que tinha que ter aprendido, também é uma possibilidade. Se você conseguir ter a coragem de arrumar todas essas forças, todos esses detalhes que podem aparecer em todas as suas parcerias e associações, o que você vai conseguir? Você vai conseguir uma premiação maravilhosa de deixar a sua vida organizada, a sua vida com um caminho maravilhoso, com um caminho certinho. Sabe aquela coisa, dia a dia, bem legal, bacana, levanto para produzir, porque está tudo acertado. Mas se você continuar com parcerias que não têm nada a ver, esse seu dia a dia vai ser carregado. Você já inicia 2024, com ele assim, lá, vou eu para isso, que eu não quero mais fazer, que eu não quero mais ter envolvimento. Isso é complicado. Então aproveita esse movimento da lua crescente e trabalhe isso com muito afinco. Observe tudo o que realmente você quer junto de ti, arrume, dê uma paradinha em todas as arestas e você vai perceber que você vai ter um cotidiano, uma rotina, não no sentido negativo. Sabe aquela coisa que todo mundo tem? De uma forma legal, feliz, realizadora, colocando cada coisa no seu lugar. É um momento maravilhoso que você pode ter essa premiação. Mas tenha coragem de revisar quem realmente está com você e quem não está. Essa é a dica. Agora nós vamos falar de quem? Nós vamos falar da força dos leoninos. Leoninos, vocês que são regidos pelo sol, o sol a partir do final da semana, que vem com as revelações, chegará em um signo de terra. Então é o momento de colocar verdadeiramente os pés no chão. Então é o momento que eu diria para vocês nesse fechamento. Não adianta acreditar demais e achar que vai dar tudo certo. E de repente você está se ancorando em ilusões, em coisas infundadas, em coisas que realmente não tem mais nada a ver contigo. Esta força do sol no final da semana, em um signo de terra, junto com o mercúrio retróleo, que vem trazer revelações, para você é o seguinte. Tudo que realmente você quer na sua vida, você tem método, você tem prática, você realmente fala assim, não, agora eu consigo realmente fazer isso acontecer na minha vida. É o momento que eu diria assim, as revisões estão principalmente no sentido de você sonhar menos e realizar mais. Agora ficou mais claro. Seja qual for a experiência, sonhar e idealizar menos e realizar mais. Porque querer, sabe, idealizar, como eu falei, sonhar, isso é muito fácil. Você coloca isso dentro da sua vibração, não estou falando que isso é ruim, mas para vocês nessa semana, você tem que dar um tempinho com isso. Você fala, caramba, idealizei tanta coisa, será que eu consegui realmente fazer? ou será que eu consigo dar uma continuidade nisso no ano que está chegando? Então é o momento de você dar uma organizada nisso. A palavra correta é aterrada. E com método, com prática, falar assim, olha, se eu continuar com essa energia, revisando tudo que está sendo demonstrado, de repente eu não vou ter resultados futuros, não vale mais a pena ficar nisso. É o momento de pés no chão, onde você fala, as minhas prioridades são essas, é isso que eu realmente quero, vou dar uma revisada nisso tudo e vou deixar a minha vida arrumada. Sem ilusões, sem utopia, eu sei que isto eu tenho condição de realizar. Aí sim, você está revisando da forma certa. Se você conseguir fazer essa revisão, com método, com prática, com organização, encarando todas essas revisões, qual é a sua premiação e qual é a fluência? Você vai ter um poder de criatividade maravilhoso. Porque a sua criatividade, a sua força, que é própria dos leoninos, esse setor solar, poderíamos dizer assim, que é o seu regente, ela só pode ser explorada e vivida se você está feliz. Se você está vivendo, como eu disse inicialmente, esse senso de realidade. Então é através da realidade que você pode brilhar. Agora acho que ficou mais claro. seja qual for a experiência. Vamos supor que você está em um trabalho que não está legal. Já foi informado que ele não tem nada a ver contigo. Se você não começar a criar e organizar a sua vida para que você vá para um trabalho que realmente compete contigo, você não vai conseguir colocar a sua criatividade. Porque você não vai estar feliz. Você vai estar de uma determinada forma desorganizado consigo mesmo. E este senso de realidade que você perdeu, que você fica na ilusão que vai dar certo, não vai fazer com que você explore todo o seu potencial de luz. Então se você topar essa revisão de colocar os pés no chão, a luz vai vir. E você vai perceber que você começa com o seu coração a mil 2024. Porque você vai estar iluminando aquilo que realmente você é e te faz feliz. Olha que dica legal. medita sobre isso, seja qual for a experiência. Agora nós vamos falar de quem? Nós vamos falar da energia do sexto signo. Vamos falar com os virginianos. Virginianos, vocês que estão com Lilith aí, que de repente pode estar criando algumas peças. Às vezes você vê em uma determinada experiência ou situação que você está envolvido, de repente o lado emocional mais denso sobe. Isso é absolutamente normal. Você vai ter que aprender a lidar ainda alguns meses com essa energia. Então não deixe a parte densa dominar você. Ela vai estar presente? Sim, mas para que você aprenda a sublimá-la. Então tem que ter muita força e perseverança. E o Mercúrio, que está na sua retrogradação e é o grande revelador junto com o Sol no final da semana, é o seu regente. Agora, qual é o setor que você tem que revisar com bastante clareza? Como eu falei, a Lilith pode estar mexendo e muito com a energia emocional. Mas, seja na fluência ou no desafio, esses aprendizados que vêm junto com o Mercúrio retrógrado, quando eles batem dentro de você, você fala, pô, eu estou sendo eu mesmo nessa experiência. Mesmo nos desafios eu estou feliz. Eu estou sentindo que eu estou cumprindo o meu papel. Eu estou colocando o meu potencial na situação. Então, quando você para, isso que eu recomendaria para vocês nessa semana, quando você para, quando você analisa as suas prioridades com esses posicionamentos que estão te desafiando, você olha e fala para você, cara, eu estou feliz, eu estou alegre, eu sei que os desafios existem, mas eu tenho prazer de viver a experiência. Olha a dica. Eu tenho prazer de viver a experiência. Você tem que revisar tudo isso. Se você perceber que em determinadas experiências, a Lilith está te vencendo, e você fala assim, pô, aqui meu coração não tem mais felicidade. Eu estou nessa situação, mas isso não faz mais parte com o brilho, com o amor, principalmente o meu amor próprio. Isso que você tem que perguntar para você. Se você perceber essa desvalorização, essa energia que de repente não corresponde, não vibra mais com você, é um momento que você tem que trabalhar estas revisões para ver se vale a pena ainda continuar vivendo a experiência. Então é um momento, não é egoísmo, mas é um momento onde você deve priorizar você mesmo nessas revisões e falar, vou, através de tudo que eu estou recebendo como informações, colocar a minha energia naquilo que alegra o meu coração, naquilo que me dá prazer de viver. Se você conseguir revisar tudo isso e não gastar mais a sua energia em coisas que não tem mais nada a ver com o seu coração, o que você vai receber? Uma energia emocional maravilhosa, um impulso dos sentimentos que foram adquiridos através das emoções para que você tenha um poder emocional maravilhoso de iniciar o ano. Porque a energia emocional, pode ver, isso impacta todos os seres humanos. E quando nós estamos com uma energia emocional bacana, feliz e alegre, cara, a gente tem uma força descomunal para conseguir o êxito naquilo que a gente consegue. Normalmente, quando a energia emocional, e para vocês que estão com o Lilith, isso pode acontecer, vem e fala, cara, não é mais você, não tem valorização, esquece isso, representa todas as revisões que você tem que ter. Então, tenha coragem de seguir, de limpar tudo que está ali como névoa e sombra no seu coração, e você vai ter como premiação uma força emocional incrível. Que sempre quando você colocar a sua energia naquilo que realmente ficou, que está aqui presente, você terá uma possibilidade maravilhosa, uma possibilidade linda de poder ter uma força emocional que antes você nem lembrava que ela existia. e a Lilith vai falar, uau, ele está aprendendo. Medite sobre isso em qualquer experiência da sua vida. Agora nós vamos falar de quem? Nós vamos falar do sétimo signo, nós vamos falar dos Librianos. Librianos, vocês que são regidos por Vênus, que está em um signo que representa a força da transmutação, que é o próximo signo de vocês, vocês estão com a cauda do dragão, onde todos os aprisionamentos podem ser demonstrados para que você saiba trabalhar o Zagola. Qual é o primeiro setor de revisão que você deve trabalhar? Quais são as energias de todas as experiências que você passou, que quando você olha, você fala, isso ainda não está bem resolvido dentro de mim. É a própria palavra, a revisão mesmo. Quando você olha para dentro de você, você fala, essa energia não está bem resolvida dentro de mim. A partir do momento que você vibra isso, você já está se auto-revisando, sabe? Pô, aqui eu poderia me lançar um pouco mais, eu poderia ainda interagir um pouco mais, mas eu estou deixando de lado para não ter complicações. A revisão está no seguinte sentido, se está dentro de você e está vivo, ela tem que ser vivida. Conseguiram entender a dica? Por mais que você quebre a cara, tomando a iniciativa da interação, seja no que for, seja pedir um aumento no trabalho, seja deixar um trabalho para arriscar para um novo, seja um relacionamento que ficou meio de lado, mas ele ainda está vivo dentro de você, é a hora de você viver isso. Assim como também toda e qualquer informação, pessoa, situação, que tenha você mal resolvido dentro dela, isso vai chegar. Então é o momento onde você tem que ter muita atenção nesse momento de revisão para que a fluência surja, no sentido de você observar, emergiu dentro de mim essa energia que eu preciso resolver, cara, não deixa passar o ano, nem que seja para dar um olá, conversar, trocar uma ideia, ah, não tem condição. Então tudo bem, espera para o momento que seja propício. Já se isso vier de fora te procurar, cara, dá um tempo, para o que você está fazendo e fala, vamos resolver isso agora, vamos ver o que ainda dá para a gente ajeitar, revisar, para que talvez exista um rumo legal. Se você topar essas revisões, se você aceitar, o que você tem como premiação? Você terá novos caminhos, novas energias, novas interações, até com experiências antigas que podem surgir. Então é a renovação de todas as interações. Sabe, quer ver como você vai entender fácil? Emergiu dentro de você como revisão, que você tem que tomar iniciativa para revisar alguns pontos, como a pessoa ou situação. Você toma iniciativa. Se de repente for para que novos caminhos, novas realidades surjam, com uma situação que era até passada, mas que agora, com esse seu posicionamento de revisar isso, você vai ver que pode existir uma nova possibilidade. Tipo, você vai perceber que o próprio outro lado, através da sua iniciativa, vai se demonstrar de uma forma diferente. Então você terá esse poder da comunicação, o poder da conversa, o poder de demonstrar todos os pontos de uma forma bem clara, assim como também entender o outro. Olha que momento lindo, que momento maravilhoso, mas você tem que aceitar as revisões. Novamente, que emergem de ti ou que venham de fora. Aceitou? Abriu o coração? A sua força está na compreensão verdadeira e os novos caminhos, novas expectativas podem surgir. Olha que lindo. Se não aparecer nada, é porque você já está com tudo revisado. Mas se você ficar ligado, você vai ver que nem que seja dentro de ti, alguma coisa pode aparecer, principalmente no final de semana. Agora nós vamos falar da energia do oitavo signo. Nós vamos falar com quem? Nós vamos falar com os escorpianinos. Escorpianinos, vocês estão com Vênus. Para muitos na astrologia, é um posicionamento desafiador, onde Vênus se torna mais interiorizado, uma força onde os seus sentimentos ficam mais para dentro do que para fora. Ok. Eu não vejo isso como um mau posicionamento, eu vejo como um trabalho que tem que ser feito. Então a primeira análise que eu colocaria, e vocês devem observar, é exatamente isso. O que é Vênus dentro de mim agora? O que é o amor dentro de mim? Quando eu falo amor, não estou falando só de relacionamento. Amor em relação a tudo que você vive. Você está conseguindo olhar isso com os seus olhos interiores e falar, cara, estou conseguindo conectar esse amor, essa sublimação vênusiana. Com isso, se você topar a sua grande revisão, está o quê? O que eu falei demais? O que eu falei de menos? O que eu entendi errado? O que eu deixei de lado e ainda é importante para mim? É o momento de se comunicar. É o momento de abrir o seu campo vibracional para aquilo que ainda está em você e você conversar. Assim como também a conversa vir para você, como estou falando para todos os signos. Mas para você é a comunicação. Sabe aquela coisa tipo, eu devia ter escrito e não escrevi. Eu deveria ter respondido, não respondi. De repente estão escrevendo para mim, ah, não sei, não quero saber. Sabe esse tipo de coisa? A comunicação. Ou de repente alguma situação, vamos dizer assim, nova, aparece para você, que você estava fechando as suas portas. É o momento de se abrir um pouco mais. Porque se chegou a você, tem que ser vivido. Nem que seja para que seja resolvido de uma vez. Entende? Então é o momento de expressar. É o momento com essa energia vênusiana interior de você colocar para fora, trocar uma ideia, interagir, ver as possibilidades, examinar um pouquinho de cada uma das portas para que você tenha a condição de ver o que cada uma pode oferecer. Eu acredito que agora ficou legal. Isso é interação. Que tanto pode ser no sentido virtual, como também no sentido presencial. Se você topar isso, esta comunicação para resolver toda e qualquer coisa que estiver mal resolvido, vindo para você, ou partindo de ti, você vai ter que trocar uma ideia. Qual é o resultado? Qual é a fluência? Você vai ter realmente bases sólidas, bases verdadeiras. Vocês são escorpioninos, vocês têm o DNA de escorpião forte em vocês. Então não dá para determinadas coisas que estão mais ou menos continuarem. É o momento de, através da comunicação que você revisa, como eu iniciei a conversa com vocês, o que eu falei demais, o que eu falei de menos, está aí, então vamos colocar para fora e vamos conversar, você vai conseguir estabelecer bases sólidas. E essas bases sólidas e firmes, é tipo assim, o que ficou agora eu posso confiar. Olha que coisa maravilhosa. Tudo que é mais ou menos, através da troca de ideias, eu percebo que já não faz mais parte de mim. Está vibrando dentro de mim, troquei uma ideia, vi que realmente continua mais ou menos, isso não serve mais. Eu quero coisas com bases sólidas, firmes, verdadeiras. Esta é a sua premiação, que virá depois da comunicação. Porque se você não se expressar, você vai continuar com coisas mais ou menos, com teimosias que já deveriam ter sido vencidas. Olha a dica que eu estou dando. E aí fica aquela energia travada, lenta, em relação a coisas que poderiam estar andando de uma forma legal. Então procure abrir o seu coração e realmente expressar o que está vivo ainda dentro de ti. Seja para quem chegou para conversar com vocês, e é importante, como também se está vivo dentro de ti. Aí sim você vai perceber que a verdade, que vai oferecer essas bases, elas realmente serão expostas e você saberá o que realmente você pode confiar e o que você não deve mais perder a sua força pessoal. Quer presente melhor que esse? Agora nós vamos falar de quem? Nós vamos falar da energia do nono signo. Nós vamos conversar agora com os sagitarianos. Sagitarianos, vocês estão fechando o ciclo solar. Quem não fez aniversário agora, é certeza que nessa semana vai fazer. Então a energia já está firme aí. Então vocês já estão com uma força incrível e o Marte está aí. A primeira dica que eu dou para vocês é não utilize essa força marciana de uma forma desfocada. O que seria utilizar a força marciana de uma forma desfocada? Briga à toa por pequenas coisas, faz birrinha, faz joguinho. Às vezes as pessoas estão agindo assim com vocês. Não utilize essa força para isso. Fala assim, eu pego essa energia marciana e agora eu empenho naquilo com o gás do sol que chegou para mim. Eu empenho naquilo que realmente eu determinei que é importante na minha vida. Mas agora que vem as revisões, depois que você recebeu essas dicas iniciais que eu dei, você fala para você, não, eu sou forte. Realmente em relação a isso, pegando essa energia de Marte e do sol, eu vou firme. Quer ver um exemplo para vocês que vai ficar bem claro nas suas revisões? Tem aquela parábola do rochedo que está ali, beira-mar, e está aquela tempestade. E as ondas estão castigando o rochedo, que você nem enxerga ele. Quando chega na parte do cessar, você percebe que o rochedo está ali igualzinho, não importa o quanto as ondas do mar o castigaram. Então você tem que ser dessa forma nessa revisão. Quando que de repente algumas coisinhas que chegam para mim, pá, já tira minha base, pá, e não sei o quê, eu já vou então para outro lado, não estou nem aí, discuto então, parto para outra coisa. Não. É aí que você tem que aprender a revisar. Se as coisas são importantes, você tem que ser forte, firme, impassível naquilo que você definiu. Aí sim você está utilizando a força de Marte e do sol. Então é a persistência versus a teimosia. A teimosia é ficar em coisas que de repente você já percebe que estão cristalizadas e não vão mudar. A persistência é tipo, isso é importante, eu preciso disso, isso está vivo dentro de mim, e por mais, olha a parábola, que as ondas me castiguem, eu vou continuar forte, firme e perseverante nisso. Porque é importante, não importa com quem, não importa quando, não importa como. Mas eu reviso tudo, demonstro que agora eu estou forte, firme e vou conciso em relação a isso que eu defini. Qual é a premiação que você vai ter? Você vai ter uma força de iniciativa como ninguém. O Marte está passando aí, ainda vai ficar um tempinho, não é por um acaso, a força do guerreiro vai estar em ti. Então você vai ser como se fosse aquele líder, quando um exército se lança em relação ao outro, claro que isso é simbólico, mas tipo assim, você vai ser aquele que lidera a sua própria força pessoal para saber aonde você coloca essa força guerreira para as suas conquistas, e também para a defesa daquilo que é importante. Mas primeiro, você vai ter que estabelecer com as suas revisões, o estabelecer dessa resistência, dessa estabilidade naquilo que importa. Não adianta sair de lado, esquivar, falar, depois eu vejo isso e não ver mais. É o momento de firmar raízes no que realmente importa. Você vai adquirir uma força de iniciativa novamente. O guerreiro em relação à sua força de conquista, encarando todo e qualquer desafio com as suas próprias iniciativas. Olha que fechamento de ano legal. Mas como eu estou falando para todos os signos, primeiro as revisões, depois a premiação. Fiquem atentos, principalmente no final de semana. Agora nós vamos falar de quem? Nós vamos falar do décimo signo, que está firme também nessa semana em relação a esse jogo astral. Vamos conversar com os capricornianos. Capricornianos, vocês estão com o próprio Mercúrio retrógrado sobre vocês. Plutão está aí, já está quase de saideira. Ano que vem ele volta um pouco ainda, alguns meses, sim. Mas você pode dizer, Plutão, você já está indo embora, depois de muitos anos você está indo. E o Mercúrio retrógrado está passando aí para dar uma lapidação final, poderíamos dizer. Onde você recebe agora, com o final do inferno astral, a energia do Sol, a partir de sexta-feira, com o encontro com esse Mercúrio, que está demonstrando para vocês tudo o que você precisa revisar, para você receber uma premiação bacana. Qual é a revisão principal? Onde você colocou a sua energia, as suas iniciativas, das coisas que você percebe que não rolaram do jeito que você queria. Olha que interessante. Ah, eu iniciei esse trabalho, iniciei esse relacionamento, iniciei esse tipo de força em relação às minhas experiências, e eu percebo que toda a minha energia empenhada aí não trouxe o resultado que realmente eu queria. Então é o momento de você cessar essas iniciativas em prol de coisas que não deram certo. Tipo assim, seria como se falasse assim, não adianta começar de novo. Olha aí, não adianta começar de novo. Então se você ficar com essa energia, não, vou colocar de novo a minha força aí, por mais que eu perceba que isso aí não vai dar um resultado legal para mim, você está desperdiçando sua força. Então a principal revisão para você, de novo, o Mercúrio retrógrado está sobre vocês, está exatamente nesse ponto. Não vou mais iniciar nada correspondente a uma experiência que já demonstrou que não oferece resultados diferentes. Então para. A partir do momento que você não gastar mais a sua energia, vai ficar redundante, mas é para a compreensão ficar. gastar a minha energia em coisas, assuntos, pessoas, etc., desgastadas, você vai perceber que você preserva a sua força pessoal para poder empregar esse iniciativo em coisas que realmente valham a pena. E se você topar essa revisão com este Mercúrio retrógrado que passa na sua força pessoal, aonde está a sua premiação? uma força interior como nunca você viu. O que seria essa força interior? Sabe aquilo que, de repente, quando a gente se lança numa experiência que a gente dá um tempinho, a gente vai, pô, será que eu errei? Será que eu acertei? Será que vai dar certo? Sabe aqueles anseios que fica aquela confusão interior? Você vai ter uma clareza maravilhosa. você topando a parte de não desgastar mais a sua energia naquilo que não oferece resultado nenhum, você vai começar a ter um discernimento, são os olhos interiores. Essa é a força interior incrível, onde você não vai ficar nunca em dúvida, confusão, de cara você já vai enxergar intuitivamente, aqui não vale a pena mais eu gastar energia. Então, antes de você ficar gastando, se machucando, para depois resolver parar, você já percebe de cara. Então, um poder intuitivo maravilhoso de saber aonde você põe a sua energia e onde você não põe. Mas, primeiro, você tem que cessar esse gastar energia em coisas que não valem mais a pena. As suas iniciativas, principalmente, ah, vou tentar de novo. Não, chega, basta, já demonstrou tudo. Aí vem essa força interior, é tipo, como se o seu mestre interior, que é você mesmo, falasse assim, ô, acordou, aprendeu agora, hein? Então, agora você tem esse filtro. Você vai saber aonde você pode, aonde você não pode, aonde você acelera, aonde você freia, aonde não vale a pena, aonde aqui, se eu investir um pouquinho, vira. É o poder da intuição, de saber antecipadamente. Mas, primeiro, tem as revisões. Olha aí, que momento bacana para vocês. Não é para praguejar contra esse mercúrio, não. Ele pode oferecer tudo isso para vocês. Agora, nós vamos falar de quem? Nós vamos falar do décimo primeiro signo, ou, na verdade, o penúltimo. Nós vamos falar com os aquarianos. Aquarianos, se preparem que, a partir de janeiro, o Plutão está chegando e ele vem para firmar essa energia em vocês. Então, é o momento que eu recomendaria, agora eu vou até falar bem para frente para vocês, mas é interessante. É o momento que você deve se preparar para anos vindouros, onde as transformações e desapegos e renascimentos chegam para valer. Então, é o momento de preparação, sim, para que você encare de frente esse renascimento, essa nova forma de ver a vida, desapegos necessários, isso vem com tudo para vocês. E esta energia do Plutão já te prepara nesse momento, poderemos dizer, praticamente nessa semana, para que você aprenda a interiorizar a sua força de uma forma mais intensa e não exteriorizar demais. O que seria essa dica de revisões? Aonde que eu me lanço demais nas experiências sem saber qual resultado vai ter? E muitas vezes eu vou contra quem verdadeiramente eu sou. Olha que cheque, hein? Seria exatamente o seguinte, ah, ali é legal, é bacana, mas você não vai assim observando de uma forma verdadeira o que existe de essência naquela aparência que inicialmente te chama a atenção. Isso vale para qualquer coisa, trabalho, relacionamento, parte financeira, não importa aquilo que realmente é importante para ti. Então é o momento que eu recomendaria para vocês nesse momento de revisão. Muita meditação. Não se lance procurando resultados externos se você não está bem resolvido dentro de você mesmo. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo só. e você pode encaixar isso em qualquer experiência da sua vida. Existem pessoas que terminam às vezes relacionamentos de vários anos, cara, não dá um mês, dois meses já estar envolvido em outro relacionamento. Possivelmente, não estou falando que é uma rebra, mas possivelmente na maioria dos casos a pessoa vai projetar tudo aquilo mal resolvido do relacionamento anterior neste pseudo relacionamento novo. E o que vai ocorrer se não está bem resolvido? os mesmos desafios vão surgir. Então medite em relação a isso em qualquer experiência da sua vida. Se você está mais projetado no resultado externo, muitas vezes desvalorizando quem você é internamente. Sabe aquela coisa que quando você olha para dentro de você, você fala isso não está certo, isso não está legal. Ah, mas tudo bem, já que eu estou envolvido, eu vou. Não, 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 não. É o momento de revisar isso e tudo que for contra os seus valores internos não devem mais ser vividos. Revisa, conversa, dialoga, tenta arrumar. Você conseguindo resolver isso, qual é a premiação? Novamente, se preparando para o Plutão que está chegando firme aí para o seu renascimento. Você vai conseguir interagir com pessoas, com grupos que realmente vão te ensinar muita coisa. quer ver um exemplo? A gente fica nas redes sociais, a gente escuta uma informação aqui, outra ali, e às vezes elas não batem e fica tudo confuso, a gente fica com mais ruído do que a informação. Você vai ter como premiação se você aprender a valorizar os seus valores internos, você vai começar a atrair os grupos, amigos, não estou falando de relacionamento afetivo, são grupos, amigos, a vida social, você vai começar a interagir com as pessoas certas e elas vão te auxiliar muito, assim como você também, é uma troca, é grupo, você pode ensinar muitas coisas, olha que lindo, é a sua própria energia pessoal, aquário, é isso, essa troca, afinidade mental, estar com pessoas e grupos que realmente tem tudo a ver contigo, então você vai perceber que vai existir uma abertura de caminhos para que você esteja com esses grupos, então você vai aprender, você vai ensinar e todo mundo vai sair ganhando, mas lembre-se, isso vai surgir só se você valorizar quem verdadeiramente você é dentro, continuar fazendo sorriso e cara de paisagem para coisas que não batem mais dentro de ti, você não vai ter essa premiação e possivelmente vai estar envolvido ainda com pessoas e situações que nada tem a ver contigo, ou na verdade, não que sejam más pessoas, não agregam mais nada, ninguém aprende mais com ninguém, porque tudo que tinha que ser aprendido já foi, olha que toque bacana, agora o signo, que ele, temos que falar assim na brincadeira, já está até acostumado, é o signo que fica por último, porque ele é o décimo segundo, nós vamos conversar agora sobre a energia dos piscianos, piscianos, tal Saturnão aí, tal Netunão, nenhum está em retrogadação, as energias estão se liberando, o Saturno está fechando ciclos em relação à sua energia pessoal, é o momento de você observar todos esses fechamentos de ciclo, em relação a qualquer experiência que você esteja vivendo, aonde que está o primeiro ponto de revisão para que você saiba operar esse fechamento de ciclo que o regente de 2024 está pedindo para vocês, com quem você interage, piscianos? Olha o que eu estou falando, e não é só relacionamento afetivo, não, com quem você interage, qual é o livro que você lê, qual é o estudo que você faz, com quem você interage nas redes sociais, quais são os assuntos que te interessam, eles realmente são verdadeiros em relação ao que você busca? Ou quando você na internet, você está na internet, você está buscando as suas informações, você é uma pessoa e quando você sai para trocar ideias com as pessoas, você é outra, você fica muito adaptável. Essa é a dica principal. Muita adaptabilidade gera hipocrisia, sabe? Vou agradar todo mundo para não ter problema com ninguém. É o momento de você revisar todos esses pontos. Quem é você na hora que você está adquirindo o conteúdo? Quem é você na hora que você está ligado naquelas coisas que realmente te interessam? Você realmente está agregando valores para as trocas vibracionais que você quer ter com o mundo? Se você está se carregando de coisas que não tem nada a ver com a sua verdadeira proposta, você está desperdiçando o seu campo vibracional. Aí você, sem, sabe, querer diretamente isso, você acaba sendo hipócrita. e não estou te ofendendo. O hipócrita, pesquise se você não sabe aquele que agrada todo mundo, porque está ali e tal, não quero desavenço, então eu vou ali, eu faço tudo que me pedem. Chega dessa permissividade. Procure revisar agora com essa energia que está sendo solicitada para todo mundo, principalmente para vocês, se você está conectado ao conteúdo correto, se você está se envolvendo com pessoas, situações que realmente trazem valores que correspondem ao seu verdadeiro objetivo. Se você começar a peneirar isso, tipo, não vou mais perder tempo com isso, isso é desinformação. Ah, não vou perder mais tempo com isso porque não está me agregando nada. Eu percebo que não tem nada a ver comigo. Estou falando das informações, tanto no mundo virtual como também na troca com as pessoas presencialmente. Se você tiver a coragem de revisar isso de uma forma auspiciosa, qual é a sua premiação? Você vai descobrir que é a meta para todos os cívios, só como os últimos serão os primeiros. Você vai descobrir qual é a sua montanha em 2024. Isso a partir dessa semana. Se você parar de se carregar de ruído e colocar realmente valores que você sabe que agregam em relação ao que você busca, a montanha certa vai aparecer. Então, tudo que não é você começa a sair de ti para que você comece a subir a sua montanha rumo àquele objetivo que de repente vai surgir para você de uma forma maravilhosa, tipo, olha que caminho que abriu, olha que trilha maravilhosa que abriu na minha vida. Mas isso você só vai conseguir se você parar com interações errôneas que não agregam nada. Se você topar isso, você vai perceber que o seu verdadeiro objetivo, olha como eu estou colocando, o verdadeiro objetivo de 2024 vai aparecer. Se é que ele já não apareceu, mas se você está nesse momento, espero que não, mas se você está com muita interação errônea, tanto virtual como presencial, e você começar a cortar isso, você vai perceber que até aquela meta e aquele objetivo que você colocou vai ser reconfigurada para você enxergá-la melhor. Entendeu a montanha verdadeira agora? Quer presente melhor em relação à energia de 2024, que todos os signos vão ter que achar isso? Então fiquem atentos, interaja com informação e não com ruído, seja qual for o grupo que você estiver envolvido. Então é isso, galera. Esta é a energia, esta é a vibe para os 12 signos nessa semana fantástica, onde todos nós temos dois setores que devemos trabalhar, um de revisão e o outro de premiação e influência. Um só acontecerá se o outro estiver conectado também. Esta é a dica que eu queria dar para vocês. E não se esqueça, se você gosta do meu jeito aqui de tratar astrologia, não só astrologia como tarô, que amanhã às 10 horas estou aqui de novo, terça-feira, conversando com vocês, dia 19, trazendo através dos arcanos uma linguagem fantástica em relação a esses dois setores. Se você está afim de estudar comigo, está aqui o meu site, newtonschutes.com.br. Já está acabando o nosso bate-papo, você coloca ali newtonschutes, cursos online, você vai perceber que ali eu trago, além da teoria, eu trago também toda a minha experiência vivida em quase quatro décadas para que você tenha a possibilidade de realmente melhorar a sua vida. Que isso vai ser cobrado de todos nós. Dê para você esse presente de Natal. Todos os meus cursos são parcelados em 12 vezes no cartão. Olha, é isso mesmo. Se você ver até o curso que tem um custo um pouco mais elevado que é o próprio de astrologia pela quantidade de conteúdo que ele oferece, você vai ver que por mês é um dinheiro que você gasta num barzinho que você vai ali interagir com as pessoas. E com isso, olha o que eu vou falar. Se você topar não só o de astrologia como qualquer um, novamente, newtonschutes.com.br, ali, entre em cursos online. Colocar isso, o cursos online de Newton Schutes, o Google já te manda direto para a página. Você vai perceber que você vai ter todo o meu acompanhamento e também da minha equipe nos seus estudos. De que forma? Normalmente, quando a gente faz um curso online, a gente se sente meio abandonado, sou eu e o computador e o cara conversando comigo. Cara, se tiver alguma dúvida, escreve para a minha equipe. Eles mandam para mim. Acredito que, no máximo, em dois dias agora, no final do ano, com essas celebrações, podem dar três dias. eu respondo para a minha equipe em áudio e eles mandam para vocês tudo digitadinho, bonitinho. Então, por nenhum momento você vai ficar sozinho. Eu e minha equipe estaremos auxiliando vocês, seja na astrologia, no tarot, cabalá, radiestesia, numerologia, você terá todo o nosso apoio. E se você quiser se tornar um profissional, todos os meus cursos são profissionalizantes. se você fizer todas as aulas direitinho, a própria plataforma, que é o Hotmart, extremamente confiável, na última aula, quando você fechar o curso, você recebe, de uma forma online, um certificado digital assinado por mim, com o seu nome, com o curso que você fez, e com isso, você vai poder trabalhar de uma forma tranquila, tendo o meu aval, atendendo as pessoas. Ou mesmo, se você não quer isso, você vai poder se ajudar, que isso inevitavelmente ocorre, e também, todas as pessoas que são próximas a você. Então, não negue para você essa oportunidade. Todos os meus cursos têm sete dias de garantia. Como assim? Vamos supor, hoje, dia 18, segunda-feira, você compra o curso hoje, você vai receber as aulas iniciais na semana inicial. Até a próxima segunda, você pode pedir a sua restituição, caso você não tenha sintonizado o curso. A plataforma devolve, depois de alguns dias, todo o seu investimento de forma integral. Cancela o cartão, se foi feito em 12 vezes, etc. Pagou à vista, também devolve integral para você. Então, confiabilidade 100%. Arrisca. newtonschutes.com.br Dê consciência e conhecimento para você nesse finalzinho de 2023, para os anos vindouros que estão chegando. se prepare. Eu asseguro que essas linhas de conhecimento vão auxiliar e muito você na sua jornada, seja profissionalmente ou não. É isso, galera. E vou encerrar o nosso bate-papo como sempre, esperando vocês amanhã, 10 horas, no Tarot. Acredito em vocês, acredito em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Até amanhã. e no seu coração. E no seu coração. E no seu coração.